Olá, eu sou Paula Castilha, repórter do Salomão Racing e vocês estão saindo de todos os integrados em São Paulo, onde amanhã vai virar isso para o Brasil, a Corrida do Milhão. Hoje, quando a gente está fazendo aqui os bastidores, essa prova é sensacional, e também vamos mostrar uma entrega exclusiva com o Atma Abreu, que é um filme patrocinado pela Colônia Racing, ele vai contar um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho de como está sendo expectativa para ele. Vamos lá?